E aí, pessoal? Hoje vamos iniciar uma nova playlist de matemática discreta sobre lógica dos predicados. Nós já fizemos uma playlist, alguns vídeos, quase 20 vídeos sobre lógica proposicional. E hoje vamos começar uma playlist de lógica dos predicados, que é uma continuação da lógica proposicional, só que mais robusta. A lógica dos predicados, que a gente vai ver aqui, ela engloba a lógica proposicional e acrescenta novas características, de forma que ela consegue representar situações mais complexas. Se você ainda não viu a nossa playlist sobre lógica proposicional, clique no link que eu vou deixar aqui em cima e que está na descrição desse vídeo para revisar os conceitos ou então para aprender sobre lógica proposicional. Mas no vídeo de hoje a gente vai falar sobre lógica dos predicados. Meu nome é João Sarubi e eu sou professor de matemática discreta. A lógica proposicional é muito poderosa, só que ela não consegue representar situações mais complexas, por exemplo. Todos passaram na prova, existe um aluno da sala que usa óculos, todos os números primos maiores do que 2 são ímpares. E assim sucessivamente. E é isso que a lógica dos predicados vai conseguir representar para a gente. Mas para a gente entender a lógica dos predicados, a gente tem que entender um conceito chamado conjunto universo. O conjunto universo vai dizer qual que é o escopo do nosso problema, qual que é o escopo da nossa questão. Por exemplo, se eu falo que todo mundo usa óculos, é diferente de eu falar todo mundo da minha sala usa óculos. Ou todo mundo da minha família usa óculos. Porque no primeiro caso, todo mundo usa óculos, o escopo é o mundo inteiro. Quando eu falo todo mundo da minha sala usa óculos, o escopo é só as pessoas da minha sala. Quando eu falo todo mundo da minha família usa óculos, o escopo, o universo, ou a gente chama até de universo do discurso, é a minha família. Então, sempre que eu tiver uma questão envolvendo lógica dos predicados, eu tenho que saber qual é o meu conjunto-universo. E eu preciso definir antes. Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte. Todas aquelas conjunções, disjunções, aquelas equivalências lógicas como demórgão, condicional, ou aquelas inferências lógicas como modus pôneis, modus tolens, tudo que a gente já viu nos vídeos passados, eles valem aqui para a lógica dos predicados. Só que a lógica dos predicados tem conceitos que extrapolam a lógica proposicional. E os principais são os quantificadores. Existem dois ou três principais quantificadores. Aí vai depender do livro, tá? Tem livros que usam dois, tem livros que usam três. E eu vou falar os três para ficar bem completo. O primeiro quantificador é o quantificador universal. Ele é um alzinho ao contrário. Eu falo muito dele nos meus vídeos de pesquisa operacional. Quem se interessa por pesquisa operacional tem uma série de vídeos sobre pesquisa operacional também nesse canal, onde eu falo sobre esse quantificador universal. O quantificador universal, apesar dele ter o mesmo conceito do que tem em pesquisa operacional, a ideia aqui é representar situações onde todo mundo dentro do meu conjunto tem um certo predicado. Por exemplo, todo mundo da minha sala usa óculos. Como é que eu represento isso, né? Se eu disser que o meu domínio são as pessoas da minha sala, eu coloco lá que para todo x, p de x. O que é esse p, né? Esse p é o predicado. O p representa as pessoas que usam óculos. E o para todo x vai dizer, olha, para todas as pessoas, para a Maria, para o José, para o João, para todo mundo que é da sala, essa pessoa vai usar óculos. Outro exemplo, para todo x, x maior ou igual a zero. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que para todo x, esse x vai ser maior que zero. E x maior ou igual a zero é o que a gente chama de predicado. Por isso que o nome é lógica dos predicados. O segundo quantificador é o quantificador existencial. Ele é um ezinho maiústro, só que ao contrário, né? Invertido ali. E o que ele representa? Ele fala que existe alguém que apresenta uma certa propriedade que está nesse predicado. Por exemplo, existe alguém na minha família que usa óculos. Existe um aluno que foi reprovado. E quando eu falo existe um, não necessariamente é um só, pode ser mais de um. Na verdade, existe pelo menos um, mas um vai existir. Então, existe um número primo que é par? Existe. O dois é par e ele é primo, que é o único até. Então, quando eu quero representar que existe pelo menos um ou existe algum, eu uso o quantificador existencial. E eu represento da mesma forma do quantificador universal. Só que ao invés de para todo x, p de x, vai ser um existe x, p de x, onde esse p é o predicado. E ainda existe em alguns livros, não são todos os livros que colocam esse quantificador, que é o quantificador de unicidade. Ele é o mesmo que existe, só que o existe depois de um ponto de exclamação. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que existe somente um, não existe mais do que um. Então, por exemplo, se existirem três pessoas de 100 da sala que usam óculos, eu posso falar que existe x, p de x, porque existem uma, existem duas, três, e até se existissem todas as pessoas, não teria problema, porque pelo menos uma existe. Agora, quando eu coloco o e, um ponto de exclamação, eu estou afirmando que só existe uma pessoa, e não mais do que uma, que usa óculos, ou que tem uma certa propriedade. Se você está gostando desse vídeo, se está aprendendo alguma coisa interessante, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Todas as quintas-feiras, ou quase todas as quintas-feiras, nós lançamos vídeos novos de matemática discreta. E esses predicados, eles também assumem valores verdadeiros ou falsos, igual à lógica proposicional. Então, se eu tenho para todo x, x, quando que isso é verdade? Ele é verdade quando todo mundo tem uma propriedade. Por exemplo, na minha sala, todos os alunos passaram de ano. Então, se o p de x for passar de ano, então para todo x, p de x vai ser uma verdade. Quando que vai ser falso? Quando pelo menos um aluno não passar. Não é quando todos os alunos se aprovarem, não. Basta que um aluno não passe, que não vai ser verdade que todos os alunos passaram. E no existencial, é a mesma coisa, só que invertido. Quando eu falo que existe x, p de x, por exemplo, existe um aluno na minha sala que usa óculos. Quando que isso vai ser verdade? Quando existia um aluno. Pode ser um, pode ser dois, pode ser três, pode ser até todos os alunos, mas pelo menos um usa óculos. Então, isso é verdade. E quando que é falso? É falso quando nenhum aluno usa óculos. Se nenhum aluno usa óculos, então quer dizer que o existe é falso. Agora, vamos fazer uns exercícios de tradução. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar umas frases em português e transformar para lógica. E depois a gente vai pegar umas frases em lógica, em matemática, né? E transformar para português. Então, vamos lá. Se eu tiver a frase, Todo papagaio é feio. Como é que eu represento essa frase, essa sentença, na matemática, na lógica dos predicados? Primeiro, eu tenho que colocar os predicados. Quais são os predicados que existem aí? Os predicados podem ser p de x, onde p de x é x é papagaio, e f de x, que vai ser x é feio. Então, como é que eu represento nesse caso? Todo papagaio é feio. Eu represento para todo x. Se x for um papagaio, então x é feio. Então, eu vou usar o condicional aqui. E eu vou colocar para todo x, abre colchete, p de x implica em f de x, fecha colchetes. Então, o que eu estou dizendo ali? Para qualquer coisa, para qualquer pessoa, para tudo no mundo, se essa coisa for um papagaio, que tem um si, né? Observe que tem um condicional, então é o si. Se essa coisa for um papagaio, então essa coisa é feia. E como é que eu represento existe um papagaio que é feio? Aí eu não estou falando que todos os papagaios são feios, não. Estou dizendo que existe um que é feio. Pelo menos um é feio. Aí, nesse caso, os meus predicados vão ser os mesmos. p de x é x ser papagaio, e f de x é x ser feio. Só que, ao invés de usar o quantificador universal, eu vou usar o quantificador existencial. Eu vou dizer o seguinte, existe x, que x é papagaio, e... Vou usar o símbolo do e, a conjunção, x é feio. Quer dizer, existe alguma coisa que essa coisa é um papagaio, e também é feia. Não estou falando que todo mundo é feio, não estou falando que todo papagaio é feio, mas existe um papagaio lá que é feio. Observe nessa questão, que se eu fizesse para todo x, p de x implica em f de x, eu estaria dizendo o seguinte, olha, existe alguma coisa que se essa coisa for um papagaio, ela vai ser feia. E não é exatamente isso que eu pedi para traduzir. Eu pedi para traduzir que existe um papagaio que é feio. Não que existe alguma coisa que se essa coisa for um papagaio, essa coisa é feia. É diferente. Vamos fazer outra questão. Imagina que eu tenho a seguinte afirmação. Todo estudante dessa classe estudou cálculo, e o meu domínio foram os alunos dessa classe. Como é que eu represento isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é colocar os predicados. Qual que é o predicado nesse caso? É c de x, quer dizer que x estudou cálculo. Só um parêntese aqui, tá? O nome do predicado é o nome que eu quiser, tá? Eu que coloquei c de x para ficar mais fácil, mas o nome eu que escolho. Então eu vou dizer que c de x é que x estudou cálculo. Como é que eu represento, então, que todo aluno dessa sala estudou cálculo? Eu coloco lá, para todo x, c de x. Quer dizer que todo mundo estudou cálculo. Por quê? Porque o meu domínio são os alunos dessa sala. Agora, se o meu domínio fossem todos os alunos do mundo, todas as pessoas do mundo, como é que eu representaria isso? Aí eu teria que criar um outro predicado para dizer o seguinte, olha, dentre todas as pessoas do mundo, eu tenho que definir quais são dessa sala, né? Então eu vou criar um novo predicado chamado s de x, que vai dizer o seguinte, ó. S de x é que x é estudante dessa sala. E nesse caso, como é que eu represento? Eu vou colocar para todo x, abre o cochetes, s de x implica em c de x. Quer dizer, para todas as pessoas do mundo, para todas as coisas do mundo, se essa pessoa for estudante dessa sala, então essa pessoa estudou cálculo. E se eu substituísse, ou implica, que está ali no meio, né, por um e, e fosse para todo x, s de x e c de x? Aí o sentido seria diferente. O que eu estaria dizendo? Que todas as pessoas do mundo são dessa sala e estudam cálculo. Provavelmente é falso, né, porque nem todo mundo é da mesma sala e nem todo mundo estudou cálculo, né? Agora vamos fazer uma questão de tradução. Imagine que eu tenho quatro predicados. Como é que eu represento, na matemática, a seguinte frase? Todos os estudantes são inteligentes. Se eu tenho todos, eu vou usar para todo x. Então eu vou colocar lá, para todo x, se x for estudante, quer dizer, se é de x, implica em i de x, quer dizer que x é inteligente. E como é que eu represento alguns estudantes inteligentes gostam de música? Eu vou colocar lá, existe x, que esse x, ele é estudante, ele é inteligente e ele gosta de música. Observe que eu usei duas conjunções, existe x, é de x, e, i de x, e, m de x. Então está dizendo que existe alguma pessoa que ela é estudante, ela é inteligente e ela gosta de música. Pode ser uma ou mais pessoas. E o próximo? Todo mundo que gosta de música não é um estudante inteligente. Como é que eu represento isso, né? Eu vou botar, se é todo mundo, então eu vou usar para todo x. E eu falei lá, todo mundo que gosta de música não é um estudante inteligente. Então eu vou colocar, se a pessoa gosta de música, então eu vou botar m de x, ou implica, quer dizer, se a pessoa gosta de música, ela vai ser um estudante e não vai ser inteligente. E a última? Apenas estudantes inteligentes gostam de música. Como é que eu represento isso, né? Eu vou colocar lá, para todo x, abre cochetes, m de x implica em e de x e i de x, quer dizer, se a pessoa gosta de música, então ela é uma estudante e ela é inteligente. É quase igual a outra, só que a outra tinha um nãozinho ali na em cima, né? Mas por que que isso é assim, né? Por que que isso funciona desse jeito? Porque eu estou falando que apenas estudantes inteligentes gostam de música. Então, quer dizer, se a pessoa gosta de música, então ela tem que ser um estudante inteligente. Se ela não fosse um estudante inteligente, ela não gostaria de música. E agora, vamos fazer o contrário. Vamos pegar algumas expressões da lógica e transformar para o português. Imagina que eu tenha as seguintes proposições. C de x, x é um comediante. E f de x, x é divertido. Esse f de fun, em inglês, é divertido. E o meu domínio são todas as pessoas. Eu tenho que sempre definir o meu domínio. Então, como é que eu traduzo para todo x, c de x implica em f de x? Lembrando, c de x é ser comediante, né? E f de x é ser divertido. Então, se eu tenho para todo x, se c de x, então é f de x, eu estou querendo dizer que todos os comediantes são divertidos. Quer dizer, se existe uma pessoa e essa pessoa for comediante, então essa pessoa é divertida. De outra forma, todos os comediantes são divertidos. E o próximo. Para todo x, c de x e conjunção f de x. O que quer dizer isso? Como é que eu traduzo isso para o português? Isso significa que, para todas as pessoas, essas pessoas são comediantes e são divertidas. Eu estou dizendo que todas as pessoas do mundo, elas são comediantes e são divertidas. Não estou falando que isso é verdade, estou falando que eu escrevi isso matematicamente. E o próximo. Existe x que c de x implica em f de x. O que quer dizer isso? Como é que eu traduzo isso? Isso quer dizer que existe uma pessoa que, se ela for comediante, ela vai ser divertida. E, por último, existe x, c de x e f de x. Como é que eu traduzo isso? Vai ser. Existe, pelo menos, uma pessoa que é comediante e é divertida. Ou, posso falar assim, que alguns ou algum comediante é divertido, ou alguns comediantes são divertidos. Alguns, não sei, porque o alguns dá o sentido que tem mais de um. E o e ali, ele pode ser um ou mais de uns, né? Mas poderia ser só uma pessoa também. E esse foi o nosso primeiro vídeo de lógica dos predicados, onde eu falei os quantificadores. O quantificador universal, o quantificador existencial e o quantificador de unicidade. Eu também falei como é que eu traduzo frases em português para lógica e proposições que estavam escritas na forma lógica para o português. No próximo vídeo, teremos assuntos novos de lógica dos predicados. Não perca o próximo vídeo.